O Marcel é um apaixonado pela vida, apaixonado por se desenvolver, apaixonado por conquistar, realizar. Desde moleque eu sempre fui muito sonhador, sempre quis crescer bastante na vida. A gente vem de uma origem bem simples, meu pai trabalhou na roça, trabalhou como um servente pedreiro, enfim, em Minas, a gente é do sul de Minas, embora eu nasci já em São Paulo, em Jundiaí, sou na cidade de Jundiaí. E desde pequeno eu sempre escutei no meu pai que o grande objetivo da vida minha seria ser dono do próprio negócio. Na época ele não era, eu trabalhava numa multinacional e sempre me incentivou a esse caminho. Fui músico durante muito tempo e como músico veio a minha primeira lição, né? Seis anos de idade eu recebi meu primeiro cachê e aí nesse primeiro cachê meu pai perguntou, o que você quer fazer com esse dinheiro? Você quer pegar para você gastar ou você quer investir no seu negócio? E é claro que eu escolhi pegar para gastar. Porque era muito novo e aí meu pai foi me ensinar que eu precisava de um teclado melhor, de equipamentos melhores e me convenceu de investir. Então desde então meu pai soube trabalhar a minha mentalidade como empreendedor e eu acredito que para você ser bem sucedido, não se trata só de força de vontade, não se trata só de ser estrategista, mas a gente tem que ter uma mentalidade empreendedora e ser bem direcionado e ter respaldo, ter estrutura, assim como vocês da Pacto nos dão para ler dados e conseguir administrar da maneira mais eficaz o nosso negócio. Lógico, depois eu não segui nesse segmento de música, fui trabalhar na área de vendas, aí montei uma equipe grande de vendas. Hoje também no meu outro negócio eu estou à frente de um grupo de milhares de pessoas que trabalham com vendas, na área de suplementação, de nutrição e também à frente da rede Crosslife e é uma honra ter construído a Crosslife junto com o time. Já estamos há quase cinco anos no mercado. A história da Crosslife, ela é apaixonante. Na verdade a gente vem de um segmento anterior, como eu falei, são 19 anos que eu já trabalho na distribuição de produtos de nutrição, de suplementação e a gente estava acostumado já a fazer eventos por conta desses clientes que já consumiam. A gente fazia eventos nas praças, a gente fazia eventos em determinados lugares. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, conhecer alguns projetos e de lá veio um insight para trazer isso para o Brasil. Hoje eu estou à frente de uma equipe, uma equipe top, tem vários líderes. Um desses líderes quis tomar a frente do projeto, idealizar e começar a desenhar e colocar em prática e assim a gente começou, com uma pessoa acreditando. Só precisa de uma pessoa para acreditar para o seu negócio começar. E nós tivemos essa primeira pessoa que não fui eu, foi uma pessoa da minha equipe que teve a visão de começar. E aí a gente veio nos últimos cinco anos se estruturando. Eu acredito que a gente sempre começa com os recursos que a gente tem, com as coisas que a gente acredita que são importantes e na prática a teoria é diferente, né? Então a gente, quando foi para o mercado, a gente entendeu algumas coisas que a gente tinha tomado a decisão da maneira correta, outras questões que a gente precisava de ajuda, assim como, por exemplo, um sistema de gestão e outras etapas. Quando você fala de uma empresa, de uma marca, nós estamos falando em diversos departamentos, né? Eu tenho que ter um bom planejamento, um marketing, eu tenho que ter a entrega do produto de qualidade, eu tenho que ter um respaldo jurídico por trás, eu tenho que ter um modelo de gestão que funciona. Enfim, um modelo de educação, né? De capacitação de quem vai trabalhar que funciona. Então a gente veio ao longo desses anos desenvolvendo e cada vez mais se tornando profissional. Hoje já estamos em 18 estados no Brasil, abrindo agora o 19º estado. São mais de 250 unidades inauguradas pelo Brasil e a gente é o principal. A gente já mudou a vida de milhares de pessoas. São clientes que entram nas nossas unidades. A gente tem uma metodologia exclusiva, são treinos exclusivos, unindo a entrega nossa, ela vem de treino funcional, né? Mais o trabalho de nutrição inteligente e a parte de mudança de comportamento de mindset. Então é um tripé que a gente leva para o mercado e faz com que os clientes tenham resultados maravilhosos e, como consequência, o empreendedor também fica feliz e todo mundo fica feliz, porque não existe negócio sem cliente satisfeito. Então o pilar do nosso negócio é o cliente ter resultado. Por isso também a gente tem um outro slogan que é a fábrica de resultados, né? Que a Crosslife carrega esse slogan porque a gente realmente fabrica muitos resultados aí pelo Brasil. Para a Crosslife foi um grande desafio. Começou assim, para mim como pessoa, né? Falando agora do CPF, foi talvez o maior desafio da minha vida. Eu não estava preparado. Aliás, não acredito que alguém estava preparado para isso. porque tem muitas questões pessoais, mentalidade que eu tinha que funcionava lá atrás, como um dos negócios, que eu me vi não funcionando, né? Então, vou dar um exemplo que a gente fazia um negócio maravilhoso quando a gente tinha um aluno dentro da unidade. Tá, mas agora a unidade não abre. O que que eu faço? Como eu consigo essa conexão? O aluno estava pronto, preparado com tecnologia. E quando eu falo tecnologia, não é nem apenas eu ter ali, de repente, um aplicativo ou treino online. Estou falando a comunicação através da parte online, né? Desde vendas de planos, o acompanhamento, programas que eu pudesse fazer que as pessoas tivessem a partir de casa. Então, a primeira lição foi essa, né? Como que a gente ia usar a tecnologia a nosso favor. Para mim, a segunda grande lição é que nada é para sempre. E é impressionante como tudo, a gente estava numa crescente exponencial, vivendo o melhor momento nosso, talvez bem diferente do mercado fitness. Abrindo, a gente abriu em um ano mais de 100 unidades, né? Então, fantástico. E, de repente, nenhum empreendedor querendo empreender. De repente, nenhum cliente querendo consumir aquilo que a gente tinha para vender. E aí, a gente se viu, né? Tendo que dar dois passos para trás, se estruturar e houve tempo, inclusive, para desenvolver produtos melhores, né? Entregas melhores para os clientes. Então, a segunda lição foi que, como nada é para sempre, a gente tem que estar preparado para evoluir e para mudança. Então, a gente mudou rápido. E terceiro ponto, que é uma maior lição para mim, eu tive tempo de parar, né? Eu junto com o time, para a gente fazer uma real avaliação no meio do... A gente está acostumado a trocar o pneu com o carro andando, né? E nesse momento que estava tudo parado, a gente teve mais tempo para sair da casinha e aí desenvolver melhores modelos, por exemplo, até de gestão do nosso próprio negócio. E aí, na volta à pandemia, está sendo muito positivo. O valor que a gente deu para a saúde agora é completamente diferente do que existia anteriormente. E isso é muito positivo para o nosso mercado. Quem estiver preparado, profissional, para poder atender, não vai dar conta dessa demanda, né? Então, é motivador para a gente que está nesse segmento, querendo viver esse propósito, ajudar as pessoas a cuidar da saúde, saber que a gente tem a solução perfeita e a gente tem o mercado querendo comprar o que a gente quer vender. Então, vamos lá. Primeiro, eu fui escolhido, né? Um dia eu fui abordado por uma pessoa, pelo Rafa, né? Que ele hoje está junto com vocês. E ele queria me apresentar, né? As ferramentas que existiam na Pacto. Naquele momento, eu não estava procurando um programa de gestão, mas eu sentia a necessidade de profissionalizar. Eu sentia a necessidade de, não é nem de profissionalizar, de ter mais dados. Eu conseguia acessar mais informações que ia nos proporcionar tomar decisões mais assertivas no negócio. E aí, a gente iniciou esse processo todo como é uma rede, né? A gente vem de lá para cá implantando. A gente está no último mês de implantação de todas as unidades para agora, definitivamente, a gente conseguir ajudar todos a conduzir. Eu gosto muito do sistema, me traz clareza em muitos dados. Dados esses que eu não tinha no meu padrão de gestão, que eram no radar, vamos pensar assim, que eram importantes ter. Agora, eu já entendo a importância fundamental e que antes eu não tinha acesso a outro sistema de gestão. E conseguem ajudar nessa tomada de decisões. Então, eu tenho certeza que a Pacto tem se demonstrado muito solícita e próximo, né? Eu gosto muito dessa tensão que a gente recebe como cliente. A gente se sente pessoas que são ouvidas. Eu tive experiência em outros sistemas que a gente não era ouvido. Nem eu tinha dificuldade em resolver problemas no dia a dia pequenos, mas como empresa, né? Porque eu penso que um aliado de tecnologia, ele tem que entender o que a empresa está precisando. A tecnologia, ela tem que vir para ajudar, né? Para desmistificar, descomplicar. Não para complicar a vida de quem está querendo crescer. E eu sei que a gente, com a relação que foi construída com a Pacto, eu tenho a liberdade de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação. Em diversos setores que vocês têm, é muito bem organizado. E eu percebo a diferença no cuidado com o cliente, essa atenção que vocês dão. Sempre sou listo para resolver as coisas com educação, né? Então, estão de parabéns. Eu me sinto muito seguro, estando com vocês, para continuar crescendo e tendo vocês como suporte e desenvolvendo novos módulos que nos apoiam ao crescimento. Bom, eu gosto do Game of Results, né? Que a gente consegue ter um panorama geral de tudo. A gente consegue brincar, a gente consegue simular. Eu acredito que aí começa o trabalho do gestor. Gerir não é simplesmente eu fazer o que eu gosto, ou o que eu quero, que de repente eu tive um insight, eu vou lá e vou fazer, né? Eu entendo que a primeira etapa eu tenho que estudar o meu modelo de negócio. Depois eu vou estudar os meus próprios resultados. Então, eu preciso de indicadores para tomada de decisões. Aí eu vou olhar para a concorrência, o que eles estão entregando. E aí eu vou mensurar como que eu posso entregar algo diferente, como que eu posso ser diferenciado no mercado. Então, o Game of Results, ele é muito importante. Gosto bastante também do módulo financeiro que traz muitas planilhas, né? Que no passado eu tinha uma planilha simples e agora complicou e melhorou. Complicou porque agora tem bastante, né? Eu posso escolher quais são os indicadores que eu vou querer colocar ali, as tags e muda o jogo completamente quando eu consigo ter inteligência de leitura de dados. Eu acho que essa talvez é a frase, né? Inteligência de leitura de dados, ou seja, eu tenho dados suficientes para agora ler de uma maneira mais assertiva. E aí vinha a tomada de decisão. Para a gente, a primeira facilidade, né? É que a gente trabalha com horários que a própria pessoa pode agendar. Então, no treino a gente consegue ter uma previsão de quantas pessoas que estão vindo treinar naquele momento. E para agendar as aulas experimentais e não comprometer ali como a gente trabalha com a aula coletiva. Acho que a primeira funcionalidade importante para a gente é essa. A segunda é o próprio aluno, né? A gente não trabalha com catraca. Então, o aluno tem que fazer o check-in. Quando ele não consegue ver o check-in e ele vem reclamar, a gente vai olhar. E pode ser que a mensalidade dele já venceu, ou se está no recorrente, que são menor a quantidade. Mas pode ser que não passou ali o cartão. Então, é bacana que a gente consegue ter essa visão maior nessa parte do treino. E o próprio professor consegue fazer ali a chamada e saber se todo mundo que está na área de treino está em dia, né? Vamos pensar assim, com a mensalidade. Ou até mesmo fez o seu check-in, que é um dado importantíssimo. A gente vai usar depois esse dado para fazer o CRM e trabalhar o lifetime value desse cliente, né? Eu tenho que entender como é que está o comportamento de consumo, do que eu tenho para oferecer. Por que ele não está vindo treinar, né? Qual é a intensidade de vezes que ele vem no mês? Nessa quantidade de vezes que ele vem no mês, o que é mais assertivo eu oferecer para ele para aumentar meu ticket médio? Então, são indicadores que são fundamentais que o treino pode proporcionar para a gente. Primeiro, existe desenvolvido na Pacto, que é a Universidade Pacto. Eu acredito ser muito interessante porque a gente consegue detalhar cada módulo que existe dentro do sistema. nos ajuda a ter um norte. Então, pode ser mais profundo ou pode ser ali superficial no que diz respeito a determinado assunto, e a gente consegue ter o time treinado. Segundo, nós temos aí o sucesso do cliente, né? Esse departamento que vocês têm, está sempre à disposição, entrando em contato com a gente, disponibilizando a ajudar, a reorganizar, isso para a gente é fundamental, né? Eu trabalho com esse tipo de serviço há muitos anos. Então, como eu faço isso com o cliente, é o mínimo que eu espero de uma empresa ser feito isso. Só que não é comum. Pelo menos, eu nunca antes tive a experiência, em cinco anos, com outros sistemas. A gente já usou vários sistemas e a gente não tinha isso. Então, para mim, é um diferencial muito bacana e a prontidão para eu responder. É lógico que tem pessoas falando como rede, tem pessoas que têm mais dificuldade do entendimento porque está fazendo a primeira, é o primeiro negócio. E aí não tem a ver só com o sistema, tem a ver com a mentalidade desse gestor, né? Não tem a ver só com ali ter disponível uma ferramenta, tem a ver também, às vezes, com a habilidade em mexer no computador, né? Porque, às vezes, a gente tem essa limitação, depende de quem está à frente de como proprietário. Porque para ser proprietário de um negócio, basta, no primeiro momento, ter coragem e o dinheiro, e o recurso. E aí não significa que já tenha alguns pré-requisitos antes que vai garantir que essa pessoa consiga gerir bem um sistema ou a própria empresa. Então, vocês conseguem dar para a gente tanto esse EAD quanto esse suporte online e sempre que necessário. A gente pode estar sempre com vocês. É top demais! Maravilha! Bom, primeiro, quem está decidindo empreender nesse mercado, parabéns por essa decisão. Decidir e empreender é algo precioso, né? É você dar um salto na sua vida, é você correr atrás dos seus sonhos, ao invés de estar sempre nos sonhos de outras pessoas, né? Nada de errado nas duas posições. É uma questão de preferência, é uma questão de momento de vida. Mas quando você vai empreender, tem que saber que vai junto um começo desafiador. Na verdade, sempre a grama do vizinho é mais bonita. Eu lembro de ter visto a respeito desse assunto, você olha para o lado, a grama parece que ela cresce mais bonita, mais verde, tudo parece que é muito mais fácil. Mas é porque você não vive as dores, o que ele faz na hora que você não está vendo para aquela grama acontecer. Então, empreender é assim, né? Existe o que as pessoas veem e o que a gente faz sem as pessoas verem. Então, primeira coisa, esteja preparado para dar o sangue, né? Para ter trabalho antes do sucesso, né? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, que é S e depois vem o T. Então, trabalhar bastante. Segundo ponto importante, estuda bem qual é o modelo do seu negócio, escolhe o público-alvo que você quer atuar. Não queira ser pato, né? O pato, ele nem nada direito e nem voa direito. Então, não queira ser pato, escolha ali, se especialize em algo e entenda o que vai precisar. Então, assim, você está preparado para desenhar o seu modelo de negócio, a sua entrega de produtos, o seu marketing, como é que está aí o seu capital de investimento, até mesmo para você, até essa marca ficar consolidada no mercado. Eu lembro o quanto a gente investiu no começo, até ter a marca consolidada no mercado. Hoje a gente tem um grupo de pessoas que são parceiros de negócio, que nos apoiam e nos ajudam a construir a marca de maneira profissional. Então, não se trata só de ter uma postagem bonita ou de ter um logo bonito. Por trás, existem vários departamentos funcionando. E esse é o principal motivo pelo qual as pessoas preferem uma franquia ou um negócio já desenvolvido. Porque a chance de errar é muito menor. Já está validado o negócio, está preparado. É lógico que é diferente de você montar o seu próprio negócio. Talvez você controla mais. Mas também você arrisca muito mais e a chance de dar errado também é muito maior. Então, é entender que no primeiro momento vai ser muito teste, muito investimento, até validar o seu negócio. Ou opta por um negócio já validado e escala, né? Que é assim que eu trabalho e que os empreendedores que vêm trabalhar com a gente também trabalham. E aí E aí